A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a tua mãe possui, vais-me dar um pão inteiro. Esta moda de campona, furou cheia de jadeira. Esta moda de campona, furou cheia de jadeira. Vamos agora acabar, as ilhas inteiras à promoeira. Vamos agora acabar, as ilhas inteiras à promoeira. As ilhas inteiras à promoeira. Quem a ver, quem a ver, é de chegar. Já chegou a nossa borda, vem a ver, quem a ver, é de chegar. Todos, todos os amigos nossos. Quem a ver, quem a ver, é de chegar. São todos os amigos nossos. Quem a ver, quem a ver, é de chegar. Quem a ver, quem a ver, é de chegar. Esmagou, esmagou o girão de azul. Esmagou o girão de azul. Esmagou, virou Jesus. Esmagou o girão de azul. Cuidados, equiados, pelas mesmas luz Nós viemos, nós viemos cá tão bem Minha dor, para ver o salão Nós viemos, nós viemos cá também Já beijou, já beijou a luz das trevas Na vossa, na vossa volta a lhe olhar Já beijou a luz das trevas Na vossa, na vossa volta a brilhar Se acaso, se acaso nos dá juízeza Nela, nela vamos entrar Se acaso nos dá juízeza Nela, nela vamos entrar E abriste-se a vossa porta Vai com prazer e alegria E abriste-se a vossa porta Com prazer, com prazer E abriste-se a vossa porta